Oi gente, hoje eu estou aqui com a Nathalie do canal Afros e Afins Gente, muito prazer, prazer imenso estar aqui, Nina E a Nathalie deu uma ideia muito legal pro vídeo de hoje Uma coisa bem diferente que eu nunca fiz aqui no canal Que é compra em brechó Na verdade não necessariamente compra, né? Que a gente ia começar com compra e a gente decidiu fazer um desafio Porque eu falei, Nina, brechó é minha vida Eu vou em brechó desde que eu era um bebezinho Você sempre comprou em brechó? Sempre comprei em brechó, meu guarda-roupa inteira, só de roupas de brechó Você já foi em brechó? Já comprou roupa? Vamos fazer um desafio? Eu falei, vamos! A gente decidiu fazer um desafio pra ficar mais divertido Mas pra mostrar pra vocês também que existem muitas opções em brechó Que atende vários tipos de estilo Tipo, a Nathalie tem um estilo totalmente diferente do meu Exato E que não necessariamente o brechó vai ser mais barato, né? Depende, tem vários tipos de brechó Você tá fazendo igual eu assim? É, eu tô louca, né? Eu tô... é ficar com pão e ficar refletindo junto Esse, por exemplo, que a gente foi, tinham várias roupas de marca também De grife E a gente não ficou muito preocupada com o preço Porque a gente tava mais preocupada em montar um look no tempo Certo? Montar... É porque é muito verdade Eu falo com as mãos também É uma ínfase de tudo, né? Isso que ela tá dizendo aqui Tá certo Me grito Eu tenho uns brechós ótimos pra iniciantes Tem brechó de 5 a 10 reais Brechó de 1 real, mas brechó de 1 real querido Você bota a máscara na cara e se joga numa pilha de roupa suja Porque é outro rolê Enfim, chega de enrolação Vamos pro desafio Valendo Ai, que nervoso Ai, eu adoro isso Mas é tipo, a minha interpretação de social ou tipo... A sua Tá bom A sua, fique livre Nossa, linda, hein? Eu adoro essas coisas retas Retonas É um look pra trabalho mais social Mais sério Mas vai do seu gosto Óbvio, do seu estilo E pera que eu tenho umas coisas com cores E aí... Você é bem neutra Eu sou Eu sou uma pessoa neutra Aí eu fico atrás disso E aí eu gasto mó tempo Ai, mas eu bem gosto de um verdinho, hein? É, mas aí vai ficar velho É É que ainda tem que ser do tamanho certo Como que eu vou fazer isso em 10 minutos, gente? Ah, isso aqui não é ruim não, hein? Você pode usar, de repente, só a calça ou só a blusa Só a blusa, né? Ou a calça Deixa eu ver Ai, mas essa é tipo Eu já achei as duas peças É Mas ainda tem sapato Tem acessórios Tem bolsa Verdade Você vai pegar mais uma opção? Vou Aqui, ó Tem... Ai, olha esse Vou separar os dois Mas eu acho que eu vou no cinza Né? Mas deixa eu ver Agora eu vou Bolsa O sapato tem aqui E ali Ops Destruindo Tem que sair no sapato Que a gente acha legal, né? Porque 10 minutos, gente Não é fácil, não Ai, olha esse Que bonitinho Quatro? É Nossa Você tá desesperada Gente, então eu tô suave Eu vou ficar curtindo aqui Ai, eu vou bem engordar isso aqui pro meu... Ó, já tá roubando pro próximo desafio Tem lá na outra sala Que tem mais marcas Vamos lá, vamos lá Onde? Aqui Ó, já tô sabendo tudo Tá a craque da história Aqui Ah, não é isso Que belezinha Belezinha? Qual o número? 35 É ele mesmo É ele Vai ficar apertado Mas tá ótimo Não tem problema nenhum É isso Então o sapato eu já tenho Tá Agora eu vou atrás de uma bolsa Ah, eu acho que eu vou num clássico, né? Já que eu trabalho Uma bolsa grande Assim, com uma presença Pra guardar tudo dentro Ou será que eu vou ficar muito tiazona? Tipo a minha tia Indo pro serviço Não sei Ah, eu não acho Ah, será? Não sei Tem uma caramelo É, eu acho que vai combinar mais Eu também acho Tá mais leve Aqui ela Nossa, dá pra ver super Então deixa eu ver esse look Como é que ele fica Ai, esse desespero Eu não sou acostumada A trabalhar assim Ah, mas esse aqui é muito grande, né? Mas é assim mesmo O brechó é isso A gente prende Tá ótimo Você terminou em 8 minutos e meio Agora vai se trocar pra gente ver Gente Eu tô agora mais nervosa Que business girl Olha isso É muito girl boss Desfilando Sério Ficou muito bom Eu achei que eu ia ficar tia Mas não tá tão tia Mas olha esse sapato, gente Que maravilhoso que ficou Ó, deu certinho pra você Eu acho que eu tenho que levar Eu também acho Ficou neutro assim, ó Rolha de Ficou muito moderna Então eu consegui o meu desafio Conseguiu? Feito Foi Agora é minha vez Eu tô muito tensa Porque eu não sei se vai ter as coisas do meu tamanho O sapato principalmente Porque eu calço 39 Se for de elástico A gente dá o quê? Um belo jeito Não entra nem ferrando Olha isso Será que não fica justinha? Essa acho que dá Não, se não der A gente aperta É isso Pronto Já tudo em uma saia Vamos ver sapato agora Que é o maior medo Meu maior medo Tipo aqui Vamos ver Esse aqui é um basicão Ó, esse é 40 gringo Uau, que lindo É bom, né? É basicão assim Aqui é a parte de grife, viu, gente? Aqui é a parte de grife Aqui os valores são mais salgadinhos Pois é É a Armani, meu bem Não serve nem ferrando Olha essa cinturinha Deixa eu ver que número é isso Seis Experimenta, experimenta Porque às vezes ela fica bem justinha Tem uma navy também Mas acho que eu prefiro preta Essa é a mais básica Ah, eu também gosto mais Que aí dá pra você pensar mais livremente no colete 42, Lely Blanc Agora Vamos pro blazer Olha que legal essa bolsa Não é Eu vi, eu falei Gente, isso é uma obra de arte Ah, tipo assim, ó Acho justo Ai, que lindíssima Acho que vai ficar bom Põe por dentro Nem vai aparecer direito Porque eu quero que o blazer seja o tchan Tá, blazers Gente, aqui tem fantasia Olha que demais Tem fantasias Aqui tem peças vintage, ó Uh, Maria Antonieta Sonho Tá, vou pro blazer Não, tá ótimo Eu tô muito contente Com o sapato que eu achei Ai, olha essa bolsinha Eu achei muito fofa Que linda Muito bonitinha, né Gente, ela é muito linda Que gracinha Eu gostei dela Ui Gente, eu sempre compro na sessão masculina Tem muitas peças legais E eu gosto, assim, maiorzão, sabe Eu gostei desse blazer Ai, que lindíssimo É bonito, né É ele mesmo É ele Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Tinha gostado desse também Mas eu acho que ele vai ficar muito gigante Acho que esse é mais moderninho Ai, meu Deus O pior é que a gente pega na mão A gente não sabe se vai ficar bom no corpo, né Eu não trabalho com o tempo Eu adoro vestido assim Lindíssimo Mas precisaria de um centímetro, eu acho Eu acho que tem, não tem? Vou levar também Faltam três, hein Faltam três? Droga Ai, esse tá lindo, hein Pronto Vou provar Já era Corre, corre, corre E agora Pra onde eu começo? Uuuu Nossa Mas ficou muito bom Arrasou muito Nossa, eu super usaria esse look E o blazer masculino Deu certinho, gente Lógico, ele ficou grandão Mas, tipo, é o estilo, sabe? Nossa, tá lindíssima Rica, poderosa Ó, Givenchy a bolsinha Reuniões milionárias Uuuu Vai no celular, alguém ligando Negócios Ai, deixa eu pegar sapato agora Dos detalhes Deu certinho o sapato Nossa, que lindo Olha isso, gente Agora é um look pra noite Pode ser festa Pode ser baladinha A gente tem sete minutos Porque diminuiu Porque a gente é radical Diminuiu o tempo Porque, né Eu adoro o brilho, gente Ah, não Aqui também é meio Ah, mas tem uns tubinhos aí Tem uns pretinhos básicos, né? Aqui é muito legal Vai Ah, brinca Olha isso, que lindo Não sei se é Experimenta, experimenta Nada usa isso Mais abalado Claro que usa Não que eu tenha conhecimento Mas, olha Ah, eu acho esse Meio tiazona, hein? Tiazona, né? É, esse corte aí Tá tia Mas eu acho que não Nossa, olha essas costas O que é isso? Dois minutos Que lindo esse Mas é longo, né? Ai, mas vale Olha que lindíssimo Que é salsinha Gente, coisa maravilhosa Gente, pronto Gente É porque esse Ah Tem um com forro também Mas você acha um movimento muito longo? Não, eu acho Deusa Chique, né? Eu acho chiquérrimo Ai, que legal Tô feliz Gente Isso é muito lindo Garantido Garantido esse aqui Vamos pegar uma bolsa Calma, calma Nina Que você já tá maravilhosa Ai, você viu que tem bolsa de mão ali Carteira, né? Aqui, ó Tem umas aqui, ó Gosto muito Maravilhosa Ah, vamos jogar Ó, gente O que vocês acham? Qual? Essa, né? Mais básica Gosto Ou essa? Não, essa Ah, não sei Eu não sei onde eu apontei Pronto Acho que é o possível Pausei 5 e 17 Uhul Arrasou Com dois minutos ainda Já volto, pessoal Tchau Nossa Nossa A gente saiu de noite, balada Pra uma festa de gala Entrega do Oscar Entrega do Oscar É que eu amei esse vestido Tá preso atrás, ó a gambiarra Truco, que trucão Mas, ó Nossa, ficou maravilhoso Tá bom E ele era transparente E você colocou o outro por baixo Eu coloquei o outro que eu tinha pegado primeiro Por baixo, como um forrinho Ai, olha só essa bolsa Olha essa bolsa Chique, né? Gente Fazendo a fina O sapato é o mesmo Porque é o que temos Dois, três e... Valendo Gente, vou tentar achar uma coisa A menina foi bem festa, né? Então eu não sei agora O meu não ia ter Mas eu vou achar uma coisa assim Que eu me sinta confortável Tá Tô tipo, chique Porém, não tô chique Ok Ai, meu Deus Não, o meu era pra ser assim Mas é porque eu achei o vestido e foi Não dava Não dava pra ser outro Calma, mas preto Preto eu gosto Mas eu tava... Ai, mas elas são irmãs Ah, elas são iguais Nossa, que cinturinha Arrasou Mas não Mas não Ficou duas horas no negócio Mas não Já tá mais malha Não queria malha Queria algum tecido mais fluido, sabe? Uhum Acho que você devia ir com esse, ó Eu acho Só acho Mas você coloca um vestido? É uma blu... Ah, é uma saia É um cropped de uma saia Olha, interessante, hein? Falei zoando, mas... Esse vestido super voltou, né? Então, Lorex Acho que eu vou no brilho Olha! Agora sim Nossa Sério, é a sua cara isso 39 Tamanho Mas não parece 39, não, né? 39? Não, não é não Não, sério que você é... Ah, não, se for justinho Mas em mim vai ficar, tipo, largo Será? Ah, mas vai ficar estilo É, eu dou uma amarrada Nossa, linda essa calça Agora pra blusa Temos um au-au aqui Oi 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 Ah, não, funciona Só pra desempassar Ah, não, tudo bem Ó Ah, estilo é outra coisa, né, gente? É festa, mas é básico assim E blusinha? Brusinha Olha aqui Eu ouvi dizer que aqui tem uns sapatos da riqueza Ah, é Versace Pois é Faltam dois minutos Oh my god Achou a cor Você gosta de tom sobretom Ai, eu não consigo Eu tento mudar Não consigo Esse é o meu jeitinho Gente, é mais forte do que eu Ai, mas vou ficar Mas colete, colete É tão Dois, três anos atrás, né? Nossa, tudo bem Brechó aí Brechó aí Experimenta coisas É, vê se fica bom Porque acho que vai ficar meio largo Não sei Faltam um minuto Ah, eu gosto, hein? Eu gosto também Mas será que fica bom? Não fica? Não sei Leva os dois Leva esse e aquele E aquele O antigo, né? Uhum É, esse aqui não tá ruim, não Aqui no meu faltam 30 segundos Ai, meu Deus 30 segundos Será que é isso? Tô com medo Você precisa de outra coisa Jesus, quer ver se me ajuda Leva tudo Vou pegar a bolsa inteira O brechó inteiro Levar, gente Agora vai se ferrar Ai, que fofinho esse vestido Não é Tá, acabou já Meu tempo, então Acabou Tá, se você dá uma olhadinha Não, tá Acabou, então Já tá, acabou, então Meu Deus Eu sou muito estilosa Voltamos pro nosso cantinho aqui Tá, é Eu acho que esse aqui não vai Tô sentindo alguma Uma energia negativa Tem essa? Tem Tem que sentir uma energia boa Então é isso, gente Até mais Uhum Olha ela Nossa, você fica muito bem de calça Eu gostei Dá uma alongada Olha essa calça que brilha, gente Parece altíssima Parece gigante Ficou ótimo com preto Ficou mais noite E eu gostei desses dois tecidos Porque são tecidos super antigos Aham E tem um bordadinho aqui, ó Uhum Ai, esse sapato é confortável demais Que medo Ele tem cara mesmo de confortável Adorei Gostou Ficou linda Trucão sempre, né Tem que mandar na costureira Começando já Agora são cinco minutos Para um look casual Dia a dia Que eu usaria na minha vida Sua cara, é Tá Primeira luz Ai Tá, então aqui não é Aqui não é Aqui já estamos Começando Para nos entender E eu gosto De uns beijos É, ó Tem um caramelo Bem rio Ah, com as baixas É, mas tá legal, né Não tá ruim Tá na sua paleta De cores Tá na sua paleta de cores Exato Tá, legal Ai, eu vi uma camisa aqui Vai ficar Aqui no masculino Arrasou Vem essa camisa aqui, ó Sim, nossa Mas é grandona É grandona Mas será que o tom bate? Acho que o tom não bate tanto não Eu não gosto Ó, tem uns moletons aqui Moletons Como que é o plural de moletão? Moletão Moletão Moletãos O que é isso? O que é isso? É masculino Ah, mas é bonito, hein Mas é masculino Pega de opção Ó, Abercrombie Ah, mas ela é masculino Esse cavalo tá tipo Vai ficar enorme em você Dois minutos Ah, não Eu tinha umas 15 que eu juntei Ai, por que é isso, gente? Além de comprar em brechó Você vende em brechó também? Não Eu troco geralmente Quando eu quero Ah, eu gosto disso Gosto muito Sua cara muito Eu gosto de umas coisas maiores Tipo umas túnicas Aham Eu acho que o seu tempo Está acabando, miguinha Um minuto Ou essa Vou ler as duas Porque eu não sei E uma brusinha Pra pôr por baixo Uma brusinha E um sapatinho Não pode dar um crédito não Tipo Um minuto a mais, vai Um minuto a mais Um minuto a mais Que eu tô ficando desesperada também Ai meu Deus, calma O que eu tô procurando Sapato Falta um minuto agora Ai, eu tô de umas golas altas Aqui, ó Já acabou o meu tempo, né? Falta um 20 segundos Ah, aqui Esse mesmo É, mas tá muito Ah, tá ótimo Parou? Fica com o sapato que você tá mesmo Pode ser Pode Porque vai ter que ser tênis, né? Estou curiosa Estou curiosa Estileira Você sempre usa um verdinho, né? Pra combinar com o seu cabelo Não tem como fugir Mas é básico, né, gente? Casual É, dia a dia Essa calça ficou tipo Perfeita Meu Deus, chocada Tô chocada Tênis que era seu já? É Blusinha básica E eu gosto de usar Uma blusa por cima Uma camisa Uma coisa mais longa Mas é camisa Mas eu não gosto de gola Aí eu supor que Ah, entendi Coloco pra frente Que eu acho que fica mais casual Não fica? Olha Trucão, hein? É isso Aí eu ando assim Às vezes a gola escapa Aí você botar a filha pra cima Ah Tenho seis minutos, então E vamos ver Meu estilo assim Pro dia a dia É mais romantiquinho Eu gosto de peças estampadas Eu uso mais saia Do que calça No dia a dia Assim Eu tô lutando pra voltar a usar saia Vi, vou pegar a inspiração já Sério? Você não usa? Sério, eu não uso Gente, isso aqui é Minha cara Isso é muito lindo Parece uma camisolinha Eu amo Sério Mas deixa eu ver Lindo É a minha Eu acho que eu quero uma jaqueta jeans Dá uma quebrada nesse fofíssimo todo Básica, hein? Lindo Eu acho que vai me servir Não é tipo capra isso aí? Tipo aquelas calças na canela? Eu acho que é Ah, não gosto muito E sapato Ih Fica aí Assim, salto eu não uso Eu uso mais tênis ou botinha Você viu que tem uma Ali são as botas, ó Tudo Você viu que tem um alstai preto ali masculino Do outro lado? Uh, cuidado Espera aí Uh, olha eu estragando a filmagem Olha, gente Tem um alstai, deixa eu ver 41 Olha lá Já era Deixa eu ver se eu consigo Uma jaqueta dentro da hora Ah, sim É uma coisa dessas bolsas Me sentindo bem Se eu conseguisse uma sainha rosinha Nossa, ia ser muito minha cara Bolsa Acho que eu não vou achar uma bolsa que eu goste Essa amarelinha Que eu usaria pro dia a dia Ah, eu não gosto É Acho muito patricinha de Beverly Hills Total Verniz ainda, pequenininha Verniz Ah, tem uma mude 30 segundos Oh, God Oh, God 10 segundos Aí, ó Já era Acho que já era, gente Conseguiu? Consegui Fechou? Uhul Ai, tem muita dor de cabeça Eu não sei Eu acho que eu vou provar primeiro com a saia Uhul E com a jaqueta E depois com a calça Já volto Ah, meu Deus Mas ficou a sua cara Gente, é muito minha cara esse look Lógico, eu mudaria algumas coisas assim Mas tipo No geral eu super usaria Nossa, ficou perfeito Menininha Com saia Eu uso muita saia Sapatilha Já aquietadinhas Que tipo Tô viciada Básico Ficou bom Ficou perfeito Arrasou E serviu tudo Tô muito feliz Gente, arrasou muito Agora detalhes Nina, então me conta O que você achou Do brechó Quero saber Olha, sinceramente Eu fui assim Com aquela Hum, será que eu vou gostar Será que não Mas realmente Tinha muita coisa diferente Assim E fuçando mesmo Sabe Eu acho que você tem que Com tempo pra fuçar Achei muita coisa No setor masculino Muito legal Fundamental E com tempo E com tempo Acho que é o segredo Tem um monte de endereço De brechó No meu canal Galera, vai lá Inclusive Eu vou deixar o canal dela Aqui embaixo pra vocês A gente gravou um vídeo lá Também super legal Então vai conferir Já tá lá Já tá lá E deixa um joinha Eu não falei no começo do vídeo Se inscreve aqui no canal Hashtag 3 milhões Nina Nathalie também E é muito amor Deixem muitos likes Isso, gente Deixa like Porque foi muito legal Ver a Nina Arrasando no brechó Pelo esforço Pela dedicação Porque você mandou muito bem Pelo tempo Cronometrado Gente, o mais difícil Porque foi difícil E você mandou muito bem Parabéns Eu fiquei assim, chocada Porque eu tô desacostumada A gente vai cheia de segurança Ai, brechó Tô de boa Então meus parabéns Você arrasou demais Você arrasou muito Beijo, gente Tchau 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 Tchau